Olá a todos, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal Almoço e Fronteira hoje eu vou fazer pizza saudável e gostosa, então vamos para a receita 2 ovos, 1 pitada de orégano, de pimenta, de sal, 2 colheres de queijo ralado 1 colher de sobremesa de fermento, 150 de fécula de mandioca e 2 colheres de aveia a gente pega, bate o ovo 1 minutinho batendo colocamos agora o sal 1 pitada de sal, 1 pitadinha também de orégano de pimenta também colocamos aveia, 2 colheres a fécula de mandioca, 150 gramas a fécula de mandioca são 150 gramas mexemos por último colocamos o fermento e o queijo colocamos também o leite, são 2 colheres de leite agora colocamos o queijo, são mais ou menos 2 colheres de queijo, uma xícara pequena e mais ou menos 2 colheres de leite e colocamos o fermento, que é uma colher de sobremesa mexemos mexemos mais é uma massa supressiva de fazer e rápida só vai ficar assim, vai ficar assim aqui mesmo vou colocar também essa pimenta aqui na argentina, colocamos também, você pode colocar o que você quiser mexemos mais mexemos mais pronto, já está pronta a nossa massa vou levar ao forno, ela fica assim, líquida soltei ela com azeite e vamos agora colocar espalhamos levamos agora ao forno colocamos presunto queijo 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 branco você pode colocar o recheio que você quiser vai ao seu gosto coloque cebola, orégano e tomate coloque mais um pouquinho de orégano azeite vamos fazer outra pizza colocamos agora o queijo risunto vamos lá Pimentão Azeitona, você pode colocar o que você quiser Hummm, tá um cheirinho maravilhoso, com certeza tá deliciosa Colocamos o orégano Azeite Olha como ficou a pizza, tá com uma carinha deliciosa Se você gostou dessa receita, comenta, compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal, deixe seu like Beijo a todos, tchau Tchau